Hoje inicia em Bento Gonçalves as análises das 308 amostras inscritas na 21ª Avaliação Nacional de Vinhos que serão degustadas por 120 enólogos. E nós vamos conversar com o ex-presidente da BE, Carlos Abarzua, ele que vai ser um degustador, está aqui na Embrapa. Qual é a expectativa para a análise dessas amostras, Carlos? Bom, mais uma vez aí demonstrando que o vinho brasileiro está com qualidade, as empresas todos os anos inscrivem as amostras dentro deste, não é um concurso, tá? É uma avaliação de safra, isso que fique claro, porque é para a gente ver como está evoluindo e a safra, digamos, da safra 2012. Bom, tu já foi presidente da BE, com certeza passou por outras avaliações de vinhos. Qual é a expectativa para esta safra, para estes vinhos? Bom, esta safra, a safra passada, digamos, da 2012, teve diferentes estallos, né, de qualidades, entre momentos que teve uma seca bastante importante, onde as uvas, digamos, primárias, tiveram uma muito boa qualidade, depois teve um período de chuvas intermediário, e, posteriormente, de novo, o tempo ajudou e se pode obter uvas para os vinhos tintos de qualidade, tá? Claro que isso depende de cada região, né, mas, como é concentrado principalmente aqui no Rio Grande do Sul, temos aqui na Serra Gaúcha e, principalmente, na fronteira, que são as regiões principais dos vinhos finos do Brasil, né? Para que os nossos ouvintes e os internautas entendam, como funciona a degustação das amostras aqui na Embrapa? Bom, primeiro que nada, é totalmente a cegas, ou seja, ninguém fica sabendo quais são as amostras, quem coordena tudo, a parte de codificação das amostras, é a Embrapa Wey Viño, é ela que vai buscar as amostras nas empresas, essas empresas incrementam seus vinhos, a Embrapa busca, elas diretamente dos tanques, das pipas, tá? E, posteriormente, são catalogadas aqui, e, depois, um grupo de cento e poucos degustadores avaliam essas amostras. Esses vinhos vão ser classificados depois e os mais representativos de cada variedade vão ser apresentados ao público. 16 amostras, no dia 28 de setembro. Bom, também é um momento importante, o dia 28 de setembro, porque também é aberto ao público, aos apreciadores, aos amantes do vinho, que podem conhecer essas amostras. É verdade, eu acho que é um dos eventos maiores do mundo, onde mais de 900 pessoas estão degustando, ao mesmo tempo, um vinho, tá? Com um comentarista, geralmente internacional, ou algum formador de opinião, ou um jornalista especialista em vinho, e são apresentadas, então, ao público. Então, é um evento máximo da vitivinicultura brasileira. Para finalizarmos, estes vinhos já estão no mercado e as pessoas depois da Avaliação Nacional de Vinhos também vão poder saber quais são os 16 vinhos mais representativos e também adquiri-los, experimentar. Não, não, não. São vinhos que não estão no mercado. Não, não. São vinhos que futuramente estarão no mercado, tá? Geralmente, aquilo que acontece durante este ano, 2013, 2014, os vinhos brancos, alguns estarão no mercado, outros irão em cortes ou em assembleia, e depois os vinhos tintos, posteriormente, ficarão à disposição. Mas não geralmente, esses vinhos que são degustados irão no mercado. Não geralmente, os vinhos que estão no mercado,